Meus amigos, que eu falo que eu não tenho inscrito, eu tenho amigos. Eu vou compartilhar com vocês essa experiência, porque eu já mandei pro... Tentei mandar pro tio Lu, não consegui. Eu conversei com a irmã do Davi, do canal Encarando Sobrenatural, ela me deu uma explicação, achei ok, porém ainda não me sanou essa curiosidade. Eu vou contar aqui pra vocês uma experiência sobrenatural que eu tive. Então, bora lá. E aí gente, Luciano aqui do canal Luciano Magno, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva e ative as notificações. Curta a Style 8 no Instagram e se quiser comprar uma blusa dessa, comenta aqui nesse vídeo. Assim, não tem nada demais, é uma experiência sobrenatural bem simples, não foi nada fantástico. Mas foi algo que foi estranho pra mim. E foi a única vez que aconteceu também. Foi assim, eu tinha 12 anos de idade. A minha casa, ela... Era... Tinha um portão de madeira enorme, uma vegetação na frente, árvore, umas pequenas árvores, algumas plantas assim, tinha um portãozão de madeirite, que ele sempre fazia muito barulho ao abrir e ao fechar. E o que que acontece? Quando eu entrava, tinha assim, a sala, uma paredinha pequena de um metro e meio de altura, um metro e sessenta de altura, a copa, que era meio que ligada assim, perto da sala tinha o quarto, que ficou sendo meu quarto, o quarto do meu pai, que saia pro lado, da minha irmã do outro, e a cozinha, assim. Era uma casa até grande, mas simples. E o que que acontece? Eu tava na copa, fazendo o dever de casa. Eu lembro que era dever de casa de matemática. Dava raiva que, assim, eu tava com sérios problemas pra entender, que na época era... Alguns... Acho que é expressão... Não. Ah, esqueci o que que eu ensinava na época. O professor dava pra casa, mas não corrigia, nem dava ponto. Eu tava lá fazendo, não sei pra quê. E aí... Meus pais assistindo televisão na sala, e as minhas irmãs, elas chegavam mais tarde, que elas... Elas trabalhavam, né? Aí, assim, deu barulho do portão abrindo e fechando. Eu falei assim, ó... A Cintia chegou. A Cintia e o Alílio chegaram, que são as minhas irmãs. É... Elas não entraram. Deu aquele barulho, assim, do portão abrindo, mas elas não entraram. Eu falei assim, ó, mas que coisa, gente. Eu fui, né? Criança que era. Gorduchinho que era. Deixei minhas coisas lá na copa. E fui. Acendi a luz do terreiro, assim, na frente. E fui ver, né? Portão fechado, não tinha ninguém. Aí eu... A entrada do portão era assim, ó. Eu fui, olhei pro muro da casa da vizinha. E virei. Fiquei assim. Na hora, gente, eu senti uma presença atrás de mim. É... Eu senti como se tivesse alguém bem próximo, assim. Não sei se acontece com vocês. Quando chega alguém muito próximo, você sente a presença da pessoa. E aí, quando eu virei... Eu tô dando umas roupiadas aqui, porque eu tô lembrando. Porque eu lembro das coisas como se tivesse acontecido ontem, assim. Graças a Deus, uma coisa que eu tenho é memória. E aí... Quando eu virei... Eu vi... Um vulto. Era um ser negro. Assim. Era uma sombra. Mais ou menos na minha altura. Ele... Ele tava de frente pra mim. Ele já... Ele já virou sal correndo. E desceu o quintal. Nos torro piando todo. Meu Deus. Eu... Não gritei. Eu não... Comecei a chorar. Eu não fiquei com medo. Eu fiquei congelado. Deu ter ficado um minuto assim, parado. Olhando aquilo. O que foi bem estranho, sabe? Você vê um ser todo escuro. Uma sombra. Sabe? Mas não era uma sombra. Era uma coisa com... Sabe? Era uma... Era um corpo. Com um posto de sombra. Ele de frente pra você. Ele sai correndo. E vira. E... E não aparece mais. Eu nunca mais vi... Esse... Esse ser. Essa coisa. Seja lá o que for. Só que depois disso... Aconteceram algumas coisas na minha vida. Que foi assim. Eu lembro... Uma vez eu tava indo... Pra escola. Isso já foi... Acho que três ou quatro anos depois. Já tava no ensino médio. Eu gostava de... Ir de escolar. Porque o escolar parava na porta da escola. Eu não precisava andar... Um quilômetro. Um quilômetro não. É... Quase isso mais ou menos. Andar um tiquinzinho bom... Pra chegar na escola... Pegando um ônibus normal. Coletivo normal. Aí... Tá passando um ônibus normal... Alguma coisa falou comigo assim... Pegue esse ônibus. Eu falei... Pensei... Ah... Tá né... Peguei. O escolar estragou. Isso foi por duas vezes. Que eu lembro... Uma outra vez aconteceu... A mesma voz falou comigo... Pega esse ônibus. Eu fui e peguei. De vez em quando eu... Tem algumas... É... Algumas coisas... Algumas vozes que falam comigo assim... Ah... Faz... Não faz... Vai dar errado... Não vai... E... Desde então que isso aconteceu... Que isso aconteceu... Eu nunca soube o que que é. Se tem alguém que conhece... Se você... Conhece algum youtuber que tem algum canal que fala do sobrenatural... E quiser mostrar esse vídeo pra ele... Por favor, mostre pra mim. Dá uma resposta. Porque... Eu não sei o que que era. Não sei se era um anjo da guarda... Se era... Nossa, que susto, velho. Puta merda. Tô falando de vídeo de terror. A porcaria do videogame. Notifica que a bateria tá baixa. Nossa senhora. Ainda bem que eu não tô com vontade no banheiro. Senão eu tinha feito tudo aqui. Então assim... Eu não sei o que que era. Se era um anjo. Se era um demônio. Se era um espírito. Se era um... Obsessor. Se era um espírito de perseguição. Se era um espírito do bem. Do mal. Porque assim... Na Bíblia eu falo, né? Somente o espírito santo... O espírito bom é o espírito santo de Deus. Os demais são de procedência maligna. Mas aí... Isso é uma... Uma visão cosmológica minha. E... Eu lembro que... Quando eu trabalhei na Araújo... Eu tinha um... Um cara lá que foi muito meu amigo. Ele era o supervisor da madrugada. A gente ficava bem... Juntos trabalhando lá. A gente conversava bastante. Ele me contou umas experiências sobrenaturais que ele teve. Quando ele era da igreja... Ele ia pro monte... Orar. Aí... Ele tava lá orando. De repente ele abriu o olho. Aí ele via. Tipo... Parecendo um macaquinho correndo. Eles corriam em volta assim. Aí eles paravam. Olhavam. Escondiam atrás de um monte de mato assim. E desapareciam. Aí ele contou que teve uma vez que na casa de uma mulher tava tendo muita coisa ruim. Sabe? Eles fizeram um círculo de oração lá. E esse ser do mal que tava na casa lá. Eu tô arrupeando todo. Ainda bem que a Sarah dorme comigo. Senão eu não ia conseguir dormir. Gente, eu sou muito medroso. Eu sou cagão demais. E aí o que que acontece? A Sarah é mais homem que eu nesse casamento. Só na hora do negócio que não é, tá gente? Antes de vocês pensarem besteira. O travesseiro tá aqui. Não deixa eu mentir. Aí assim... Ele dizia que ficava, sabe? Ouvindo assim, ó. Um barulho assim, sabe? Batendo na porta. E ele via. Mesmo com o olho fechado. Ele tinha tipo a sensação que chegava perto dele alguma coisa assim. Pelo que ele me disse. O que parecia quando ele via essa coisa. Era... Sabe a casa do Lula Molusco? Aquela estátua da Ilha de Páscoa? Um rosto de pedra? Era tipo aquele rosto. Tipo a máscara. A máscara do... Máscara. Aquela máscara de madeira. Chegava assim. E voltava. E ficava fazendo aquilo lá. E batendo e tal. E eles oraram até expulsar aquele espírito do mal. E eu fiquei pensando, gente. Ele contava com uma naturalidade. Eu falei assim, cara. Como é que você consegue dormir? Ainda mais você morando sozinho. Ele... Ah, não. Tá. Não sei o que. Aconteceu. Não sei o que lá. Pra vocês entenderem, gente. Que assim. Essas experiências. Muita gente passa por esse tipo de coisa. E eu passei por essa experiência sobrenatural. E eu queria ouvir de vocês. Realmente o que vocês acham. Eu sei que podem ter pessoas que vão aqui brincar. Falar que é o satanás. Ah, que não sei o que e tal. Gente. Beleza. Vamos brincar. Vamos divertir. Mas se tiver alguém. Alguém que é religioso. Que tem uma fé. Que conhece dessas coisas. E puder que comentar. Com a sua sincera opinião. O que você acha que era? Eu vou ficar muito agradecido. Porque eu penso. Gente. Eu tenho um canal aí com mais de 6 mil inscritos. Quase 6.500 inscritos. Quase 6.500 inscritos. Quase 6.500 inscritos. Quem sabe não tem uma pessoa aqui que entenda essas coisas. Se você que é espírita também quiser expressar a sua opinião. Cara. Para mim vai ser muito bem-vinda. Eu apesar de eu ter a minha visão cosmológica. Eu não sou uma pessoa intolerante. Eu respeito todas as religiões. Desde que respeitem a minha. Então assim. Eu peço com sinceridade que vocês me falem. O que vocês acham? Tá? E. Assim. De coração. Eu espero que vocês tenham. Imaginado aí essa história. Nas cabeças de vocês. E entendam que assim. Não é algo de brincadeira. Tanto que quando eu comentei isso com outras pessoas. Eu lembro que lá na minha casa. Virou motivo de deboche. Porque infelizmente é isso. As vezes quando a criança comenta uma coisa. Ela não está brincando. Mas todo mundo fica achando engraçadinho. Mas as vezes não é. São coisas que acontecem. E eu sempre percebi que na casa que eu morava. Com minha mãe e meu pai. Eu não sei se é a energia da minha mãe. Mas eu já percebi que assim. Lá é um ambiente muito carregado. Tem uma energia. Assim. Eu não sei se tem ou tinha. Porque eu não moro mais. Aí não vou lá. Há um ano praticamente. Mas tem uma coisa do mal ali. Sabe? E. Graças a Deus eu estou livre disso. Eu não sei o que era aquilo. Creio eu que se fosse coisa boa. Não tinha corrido quando eu fiquei de frente para ela. Mas. É isso. Sem mais delongas. Esse foi o relato sobrenatural que eu tive. Que aconteceu comigo. Espero que vocês tenham gostado. Seu dia. E. Seu dia. Seu dia. Seu dia. Obrigado.